A experiência nos garante que nós precisamos de trabalhar muito agora. Outubro, novembro e dezembro são os meses mais importantes do ano de 2017. É mais intensa a nossa ação de preparar o governo agora até 31 de dezembro do que os 3, 4 primeiros meses do ano. Então, se a gente trabalhar muito bem agora, se preparar muito bem, em janeiro, fevereiro, nós vamos conseguir cumprir aquilo que nós estamos assumindo de fazer. Agora, se a gente for lerdo agora, o governo vai patinar no começo, a gente perde 5, 6 meses de governo se adequando. Então, a saúde, eu não posso esperar para fazer um projeto de longo prazo. Eu preciso de resolver alguns problemas da saúde agora, urgente. Tem que fazer eu voltar a funcionar o Hospital Maricóvas com muita intensidade nos próximos 90, 100 dias e recuperar todo o sistema de saúde que hoje está muito delicado, muito prejudicado, atraindo novos médicos, fazendo uma gestão muito qualificada da saúde, para que a comunidade sinta que realmente ela tem atendimento na saúde, que não corre o risco de morte usando o serviço de saúde da cidade. Eu tenho duas coisas que eu coloco muito como, assim, vai ser diferente. Eu fiz muito esforço para fazer as pessoas participarem dos meus dois primeiros mandatos. Mas eu acho que nós avançamos muito pouco daquilo que eu imagino que pode ser. Eu quero fazer com que a comunidade se envolva muito com o governo. Câmara e população vão ter que entrar para dentro do governo. A outra coisa que eu quero fazer muito é com relação ao cuidado de animais. Eu não vou mais deixar isso como uma coisa costurada por um setor da administração pública. Isso vai ser uma gestão de governo. O animal pode ser um vetor de doenças para a cidade. O animal é uma precariedade do serviço público, quando você deixa o animalzinho sendo prejudicado, sofrendo, às vezes, na mão de pessoas que não sabem cuidar, ou, às vezes, abandonados na rua. E eu quero dar um cuidado muito especial com isso. Então, o povo espera que os políticos sejam maduros, que o governo não pertence a uma pessoa, pertence à cidade. Então, cada um tem a sua responsabilidade. O que vai entrar tem a obrigação de ser delicado, respeitoso, ter humildade para saber chegar naqueles que estão hoje no governo e saber fazer uma relação positiva, como aqueles que estão no governo vão ter que entender que, no futuro, um novo prefeito, para a cidade dar continuidade correta, precisa de ter informações, precisa de se preparar bem. Então, eu acredito que esse entendimento, a nossa maturidade vai ser cumprir a vontade do povo.